Música Bom dia, família! Feliz aniversário, tio Asfoco! Obrigado! Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de Nananana Nananana Ô, Cris Seu Astolfo vai dar um festão de aniversário Vamos renovar o nosso álbum de família, irmão? Olha só Nesse momento de divórcio faz as fotos Com o ex, com ele na ponta Que fica mais fácil de recortar ou então de editar Aqui, ó, seu Astolfo Tô passando aqui pro senhor Um contato aqui dos meus primos Que fazem festa, tá? Boa, 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 boa Opa! Já chegou Que que é isso aqui? Bruno Pegação E Cauê Pegação Pegação deve ser sobrenome, né? Você acertou Acertei? Da parte da minha mãe Eles têm esse sobrenome, entendeu? E eles são ótimos, tá? Tem tudo pra alugar Já deve ter feito muita festinha com eles, né? Ô, Américo, ó Ai, deixa aí que eu tô atrasado, viu? Se arruma essa casa, tira o pó Tá? É, eu tô tão animado Sabe que eu vou sair, vou comprar umas roupas Ai, que ótimo Compre umas camisas polo E assim, uns suéteres pra amarrar aqui Que tá usando muito, tá? Tio Astolfo, vem cá Tio Astolfo, vem cá Eu vou organizar a festa Quero saber quanto o senhor tá disposto a investir Bom, eu nunca comemoro Então eu vou aproveitar Hoje eu vou esbanjar Tá aqui o cartão do banco Pode gastar 150 Gente, olha só Preste atenção Tio Astolfo liberou 150 mil pra festa 150 mil 150 mil 150 mil 0, depois mais 3 0 Depois mais 3 0 150 mil 150 mil 150 mil 150 mil 150 mil 150 mil Já falei, 150 mil 150 mil Me dá isso aqui Porque eu vou controlar essas despesas Que eu não quero que esse dinheiro Seja usado em outra coisa Que não seja na festa Eu e o senhor Já vamos entrar então Em contato com os contados Vamos Dá licença 150 mil numa festa? Em cinco anos Investido isso Ela já teria... Não, deixa Melhor deixar o castor Curtinho, enquanto tá em vida Ai, ai Ponyoroca Ponyoroca Vem, Ponyoroca Vem, Ponyoroca A Bee Cake respondeu Minha DM, Ponyoroca Meu... Que isso? Não, ó Eu falei pra você Que ela era diva acessível Você tá vendo Ela demorou 3 meses Só pra responder Olha que maravilhosa Bee Cake? Bee Cake, Américo Bee Cake Bee Cake é a influencer Do momento Ela é maravilhosa É uma influencer Que adora festa Ela gosta tão de festa Tem bolo até no nome Entendeu? E daí? Aquela que o aniversário demora uma semana pra passar Essa mesmo Essa mesmo Teve um menino que a família deu falta dele Falaram Cadê fulano? Cadê fulano? Cadê? Cadê? Onde ele tá? Sabe onde encontraram o menino? Aonde? Lá na festa que ele ficou pro Parabéns Chegou em casa Não, isso Ela tá aqui em São Paulo Entendeu? Porque ela tá procurando novos influencers pra festa dela Que vai durar dois meses esse ano Ai, eu quero ir pro Junho Então responde pra ela, né, pro Junho louco Vou ir foder Ai, ai, vai Vou ir foder Ai, ai, ai Ai, ai O que ela mandou? O que ela mandou? Minha pressão tá caindo Adoro as suas dancinhas Ah, que legal Dança dos famosos e dança dos feiosos E dança dos invejosos Quem tá sentindo a invejinha do Américo? Nossa senhora, hein? Oi, Yoko Hã? Olha aqui Ela falou que está em São Paulo Frequentando festas de influencer Sabe o que isso quer dizer, bebê? Hum Tô pensando o que eu tô pensando Tô pensando Que é o quê? Ninguém chamou nós Tô pensando